O que eu deixei acontecer de novo? Eu confiei no mundo de vida. Eu me interno. Eu cometi o mesmo erro duas vezes. Eu achei que eles queriam me ensinar a usar os meus poderes, me treinar, ser mais rápido, mas... Eles não vieram aqui pra me ajudar. Eles vieram pra me usar e tirar tudo que eu amo de mim. Mas não mais. Eu vou descobrir o código. Vou aumentar a minha velocidade, vou treinar mais, ficar mais forte, correr mais rápido do que qualquer um. E depois vou detente. Flash!